Eu tinha uma cliente que sempre quer fazer as unhas, pra variar ficava indecisa da cor do esmalte, né? E eu reparava que sempre ela pegava alguns vermelhos, rosa pink também, porém, ela nunca passava. Eu ficava intrigada, né? Mas como eu tava sempre correndo, acabava pintando com o esmalte clarinho, enfim. Um belo dia eu amanheci virada no caboclo da fofoca, né? Resolvi perguntar pra ela por que que ela nunca pintava o raio da unha de vermelho, nem de rosa pink e nem de cor escura. Sabe o que ela me falou? Que o marido dela não deixava. Aí ela falou que ele dizia que mulher dele não pintava nem a unha e nem a boca de vermelho. Porque vermelho não era cor de mulher direita, era de mulher da vida. Aí nem preciso falar mais nada, né? Porque, gente, por baixo da minha luva estava eu com as unhas pintadas de vermelhão. Dei uma arrasada na cliente, né? Perguntei logo se ele pagava as unhas dela. E ela teve a coragem de me dizer que não. Ah, me poupe, né, gente? Nos dias de hoje, né, era digital, ainda tem gente com esses pensamentos machistas e preconceituosos. Pra finalizar, o bonitão ainda foi buscar ela, né? Eu dei uma olhada fulminante nele, com todo o meu ódio. Enfim, e fui pra casa dormir. Eu, hein?